Escuta aqui, ó a gente vai terminando, você não fala nada, não pode gravar a voz. Eu sinto a sua falta, mas Jesus é meu consolador, eu canto pra senhora com muito amor, eu canto pra senhora com muito amor. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, eu canto pra senhora com muito amor. Oh Dona Jovina, descanse mais do amor, porque aqui na terra seu filho é um cantor, porque aqui na terra seu filho é um cantor. Eu sinto a sua falta, mas Jesus é meu consolador, eu canto pra senhora com muito amor, eu canto pra senhora com muito amor. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, eu canto pra senhora com muito amor, eu canto pra senhora com muito amor. Descanse mais do amor, seu filho é um cantor pra música.